Ih, qual é a fita, tia? A mina derrubou meu copo Ô, a mina derrubou meu copo, não vai ficar deixeito não, filho Bota aqui, bota aqui Esse é o procedimento dos moleque da favela Esse é o procedimento dos moleque da favela De derrubar meu copo vai ter que dar a xereca Da, dá sa filha na porra Se derruba meu copo, vai ter que dar a xereca Vai novinha vem quicando, vem por cima, representa Mas novinha vem quicando Vem por cima representar Enquanto você enche piroca Você tá na pica-ceta Enquanto você enche piroca Você tá na pica-ceta Nem você se piroca, você trafica a cena Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 Ih, qual é a fita, tia? Minha derrubou meu copo Tá um viado? Tava só nessa mina aí, tia Minha derrubou meu copo, não vai ficar deixeito não, filho Bota aqui, bota aqui Esse é o procedimento dos moleque da favela Esse é o procedimento dos moleque da favela Se derruba meu copo, vai ter que dar a xereque Se derruba meu copo, vai ter que dar a xereque Dá, dá sa filha na porta Se derruba meu copo, vai ter, vai ter, vai ter Vai ter que dar a xereque Se derruba meu copo, vai ter que dar a xereque Dá, dá sa filha na porta Dá, dá sa filha na porta Vai novinha, vem quicando Vem por cima, representa Vai novinha, vem quicando Vem por cima, representa Enquanto esse piroca Você trafica, cê Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né?